Tem Legion Não posso puxar Não posso puxar Eu não posso puxar isto Não posso puxar isto Legion morto? Caveira morta Ei senhor, estou aqui sozinho, eu não consigo puxar Estou contigo Estou contigo Estou contigo Vou rotacionar Estás puxando as casas, se conseguires Estás aí por fora Eu estou por fora, estava a garagem Eu não posso vender esse roxo Vai gastar muito tempo